Você vai ouvir o seu devocional em áudio, Palavra de Deus, Meditações Diárias das Sagradas Escrituras, com Júlio Falcão. Tudo bem, meu querido? Tô de volta. Vamos nas Sagradas Escrituras meditar hoje em Salmos 32, versículo 8. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deve seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Meu querido, neste mundo, vários são os caminhos que o homem pode trilhar. Alguns conduzirão ao sucesso, outros ao fracasso, mas só um deles nos conduzirá à vida eterna. E esse caminho é Cristo Jesus, só Ele é o caminho verdadeiro. Existem pessoas que facilmente são influenciáveis e, por causa disso, acabam pegando o caminho do modismo. O caminho mais fácil. O caminho que, aparentemente, lhes trarão alegria e liberdade. Mas esses tipos de caminhos podem trazer grandes decepções e dores no futuro. Porque não foi Deus que instruiu. Não foi Ele que ensinou a segui-los. Cada vez mais as pessoas estão caminhando a passos largos para longe do caminho do Senhor. E quanto mais se afastam dEle, maiores são as chances de se perderem pelos becos das drogas, pelas ruas tortuosas da prostituição, pelas vielas do fracasso, meu querido. A Bíblia mostra alguns personagens que tomaram a triste decisão de não mais aceitarem as instruções do Senhor. E que se frustraram com o que o mundo lhes ofereceram. É o caso do filho pródigo que não aceitou mais os ensinamentos, pediu a sua parte da herança e seguiu o seu próprio caminho, aproveitando dos prazeres que o dinheiro da sua herança podia lhe dar e da companhia de seus amigos. Mas se você observar a história desse moço, vai ver que bastou o seu dinheiro acabar para aquele caminho que ele escolheu se revelar diante dos olhos dele. Os amigos se afastaram, a vida boa que o dinheiro lhe dava agora foi substituída por trabalhos pesados e ele foi ficando só e as únicas companhias que lhe restaram eram os porcos que ele alimentava. Até que um dia tomou a mais importante decisão da sua vida, a de voltar para o caminho certo. O salmista mostra que quando entregamos o nosso destino nas mãos de Deus, ele nos instrui, nos ensina o caminho a seguir e, sobretudo, guia-nos com os seus olhos. Deus está sempre vendo os seus filhos, meu querido. Ele não obriga ninguém a aceitar as suas instruções, mas eu tenho certeza de que quando alguém toma decisões errôneas como a do filho pródigo, o coração de Pai do nosso Todo-Poderoso Deus sangra de tanta tristeza. Sempre há tempo de voltar para o caminho certo. Sempre há tempo de voltar para a casa do Pai. Pois não existe amor maior que o de Deus e Ele está de braços abertos esperando e seu Filho Jesus, com o seu sangue, marcou o caminho em que deves voltar. Volte e Deus te instruirá. Volte e Deus te ensinará a ser um vencedor, um conquistador. Volte e os olhos do Senhor estarão sobre você, te guiando eternamente. Eu oro com você. Pai soberano, Deus amado, querido, fiel e bondoso, muitos são os caminhos, Pai, que esse mundo oferece. Muitas são as escolhas, Pai, mas a melhor decisão é de continuar no caminho do Senhor, sendo instruído e ensinado pelo Senhor, sendo guiado pelos Teus olhos, Pai. Porque quando assim procedemos, colheremos no tempo oportuno, Pai, das promessas do Senhor em nossas vidas. Eu oro para que o Senhor encontre aqueles que estão distantes do caminho, pegaram atalhos que lhes pareciam melhores, pegaram ruas que lhe traziam uma alegria momentânea, Pai. E hoje estão colhendo da decepção. As pessoas que antes incentivavam, hoje se afastaram. Abençoe essas vidas, Pai. Conduza elas pelo caminho e a verdade e a vida que é o Teu Filho Jesus. E esse caminho foi ladrilhado, marcado com o sangue dEle na cruz do Calvário. Pai, assim eu oro para que haja quebrantamento, para que haja arrependimento, mudança de direção, mas para que haja, sobretudo, Pai, direcionamento do Senhor nessas vidas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Querido, eu vou encerrando por aqui. Querendo o nosso bom Deus, eu estarei de volta com você numa próxima ocasião. Que a paz, a graça e a misericórdia de Cristo Jesus estejam com você e também com todos de sua família. Você ouviu o devocional Palavra de Deus. Meditações diárias das Sagradas Escrituras com Júlio Falcão.